Olha, a taxa de pobreza dispara no Afeganistão e a ONU já alertou que mais de um milhão de crianças podem morrer de fome até o fim do ano. Já o Haiti enfrenta mais uma crise migratória e deportações dos Estados Unidos. Para entender essa crise humanitária, o Jornal da Record News convidou Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais na SPM de Porto Alegre. Boa noite, professor. Obrigado por participar aqui conosco. Essa situação de fome no Afeganistão é algo que pode ser revertido? Haja vista que você tem um governo que é muito mais complicado de se negociar? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão acompanhando a Record News. É uma situação muito difícil de ser revertida, em primeiro lugar, pelo governo hoje que ocupa o Afeganistão, que é o Talibã, que é uma organização extremista, de certa maneira avessa, que tem restrições a organizações internacionais, a ajuda internacional. E que pode colocar mais barreiras à presença justamente de organismos internacionais, como organismos relacionados à ONU, as agências da ONU para migrações, para refugiados, para desenvolvimento, e ONGs internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Então, é uma tendência de difícil reversão, em virtude de um governo que dificilmente aceita a cooperação internacional. Se a gente pudesse pensar em uma ajuda internacional, certamente seria um processo muito longo, Gustavo. Primeiramente, porque são anos de índices elevados de pobreza, de baixo desenvolvimento humano, os índices Gini, por exemplo, de desigualdade de renda elevadíssimos no Afeganistão. Então, mesmo que tivesse essa cooperação internacional e a ONU pudesse atuar ativamente junto com a participação de outros estados, como a China, a Rússia, os Estados Unidos, o Irã até mesmo, seria um processo demorado. Isso passa também por questões de educação, de segurança, de liberdade. As liberdades civis que a gente sabe são tão restritas com o Talibã no poder, que persegue minorias étnicas, religiosas e principalmente as mulheres. Professor, nessa pesquisa, essa pesquisa revelou o seguinte, 93% dos afegãos não estão comendo o suficiente. Falta carne, falta derivado de leite, os pais estão deixando de comer para alimentar os filhos. E aí eu te pergunto, você citou alguns problemas aí, mas é a falta de emprego, falta de escolaridade ou uma questão política? É uma questão estrutural, Camila, que envolve política, economia, o acesso à educação. Nós tivemos, durante quase 20 anos, a presença dos Estados Unidos, ocupando parte do território afegão, não foi todo o território afegão, que tentou construir uma infraestrutura mínima, mas que ela não conseguiu se sustentar. A gente viu aí a própria tomada de Cabu, como aparece nas imagens agora, do Talibã, em que a infraestrutura mínima construída nesses 20 anos não foi capaz de atender a própria população afegã. Por exemplo, escolas, saneamento básico. Cabu hoje é uma das capitais asiáticas com os menores índices de saneamento básico, muito atrás, por exemplo, da capital do Paquistão, a capital do Irã, países fronteiriços. Então, a infraestrutura do Afeganistão, eu diria que é um dos principais problemas, um dos principais entraves para que este país alcance um mínimo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento igualitário, digamos assim. Então, a educação, as universidades afegãs são poucas em comparação aos países vizinhos, como Índia, como Paquistão, que possuem inclusive universidades renomadas no continente asiático. O Afeganistão tem um baixo índice da sua população que possui um nível superior. E a educação média, nosso ensino médio aqui no Brasil, a educação média no Afeganistão, ela também apresenta baixíssimos indicadores. E além das divisões políticas internas que dificultam o acesso de crianças, principalmente meninas, à educação. Ainda mais agora com o Talibã, que é um regime nada moderado, é um regime extremista que proíbe o acesso à educação por parte de meninas, de mulheres, enfim. Então, infelizmente, as perspectivas não são as melhores. Esses indicadores, como 93% da população, infelizmente, tendem uma piora no médio e curto prazo. Professor, olhando agora pro Haiti, que é uma pequena ilha que não tem o poder geopolítico, por exemplo, que o Afeganistão tem. Isso deixa a situação ainda mais desesperadora, porque você acredita que vai faltar interesse das grandes nações até em ajudar o país a se recompor de seguidos? São seguidos desastres, sejam desastres naturais até desastres políticos, como a morte do presidente, que envolve o nome do primeiro-ministro. Ou seja, é uma coisa pior que a outra lá no Haiti, né? Exatamente. Infelizmente, a situação do Haiti envolve questões climáticas, questões ambientais, os últimos terremotos, buracões que acometeram o território haitiano nos últimos 15 anos, uma instabilidade política de quase 40 anos, uma missão de estabilização que ela tentou estabilizar a política e a economia e a própria sociedade haitiana, não conseguiu agora, são quase cinco anos de término da MINUSTA, que foi a missão de estabilização das Nações Unidas para o Haiti, e é uma população que não enxerga uma perspectiva de melhoras. Eu diria, numa comparação, se é possível a gente fazer uma comparação com o caso do Afegão, o Afeganistão, sim, ele traz um interesse geopolítico muito grande, principalmente para três atores, Estados Unidos, China e a Rússia, e o próprio Irã, que é o seu vizinho. Já o Haiti, de fato, é um país com uma pobreza absurda, que tem indicadores de desenvolvimento muito baixos, os piores indicadores das Américas e do Caribe, e que não despertam o interesse geopolítico da grande potência americana, que é os Estados Unidos, que é praticamente alguns quilômetros de distância da ilha do Haiti. Então, a situação do Haiti também tem um outro elemento que é importante a gente pensar, que é a questão da emigração haitiana, ou seja, fluxos de emigração para os outros países das Américas. O Brasil chegou a receber um fluxo considerável ali entre 2012 e 2017, e, posteriormente, estes fluxos se direcionam para outras regiões do continente americano. Mais recentemente, a gente vê as imagens dos Estados Unidos, com imagens, inclusive, que chocam a truculência, a violência que a polícia de fronteira norte-americana fez contra imigrantes irregulares haitianos que estavam ali na fronteira com o México. Então, eu diria que as perspectivas políticas e econômicas do Haiti são até piores que as do Afeganistão, porque sequer há um governo estável, sequer há um regime político estável no Haiti. E, por isso, as críticas duras ao presidente Joe Biden, que mandou de volta para casa muitos haitianos com essa situação em que não se vê uma saída para a população. Professor, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite.